Música Fala corredores, tudo bem? Vamos começar mais uma série de vídeos de dicas de prova? Dessa vez uma minissérie, né? Hoje, e a partir de hoje, começamos a falar as dicas sobre a ASIC's Golden Run, os 21k mais rápidos do Brasil, vai começar a Corrida pelo Ouro. Dessa vez, a etapa aqui no Rio de Janeiro, prova que já aconteceu em outras cidades, inclusive fora do país, e depois daqui vai acontecer também em outras cidades, inclusive fora do país. Então, esse é um percurso novo, é a segunda vez que vai avalar o percurso aqui no Rio, desde essa mudança que teve. Então vamos falar tudo sobre a prova, tá beleza? Vamos começar então pelo começo. A prova tem largada no posto 12 do Leblon. É, já começa bem, na zona sul do Rio de Janeiro. No dia 29 de julho, às 7 horas da manhã. Mas calma que tem diferença. A prova, no geral, ela larga às 7 horas da manhã. Mas ela tem várias largadas, inclusive largada por onda. Atenção. Às 6h50 da manhã, a largada do PNE. A elite feminina vai largar 5 minutos depois, às 6h55 da manhã. A elite masculina, geral, pelotões A, B e C, larga cravado às 7 horas da manhã. E a segunda onda geral, que é o restante do pessoal, as pelotões D, E e F, às 7 e 10 da manhã. Então, para não ter tumulto, ela tem várias ondas. A prova tende a ser muito rápida, como foi o ano passado. Funcionou muito bem esse esquema. É uma largada com duas pistas de rolamento na orla da praia do Leblon. Então fica bem fácil de poder evoluir bastante na sua corrida. Inclusive, lá na largada, vai ter guarda-volumes. Então o guarda-volumes é ali e a prova tem chegada no aterro do Flamengo. Então fica tranquilo que os seus pertences serão colocados ali. Vão de caminhão ou de ônibus até a chegada. Quando você passar pela linha de chegada e pegar a medalha, seus pertences estarão aguardando você lá no aterro do Flamengo. E essa é uma prova que tende a ser rápida, mas é uma prova de 21 quilômetros. E somente 21 quilômetros. Não tem 10, não tem 5, não tem 42. É só meia maratona. Como se fosse só, né? Bem, e tem um tempo limite de 3 horas e meia. Isso porque o percurso passa por vários trechos do rio e alguns têm que reabrir o trânsito, para fluir o trânsito normalmente. Então 3 horas e meia dá e sobra. Tanto que, se você fizer o pace de 9 minutos e 57 segundos por quilômetro, ou seja, uma caminhada, você consegue completar a prova dentro do tempo limite. Mas é óbvio que você, eu tenho certeza, que você não está treinando para completar a prova caminhando. Então você tende a fazer antes de 3 horas e meia. Isso com certeza dá tempo de sobra. Beleza? Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E eu te convido a assistir o vídeo de dica do ano passado. Nós mostramos todo o percurso da prova, mas em detalhe, não se atente às datas, porque como o vídeo foi gravado do ano passado, as datas, obviamente, serão do ano passado. E serão todas atualizadas nos vídeos da série. Beleza? Então assista o vídeo de dica da prova. Ele mostra o percurso todo, desde a largada do Leblon, até o fim da prova, na chegada no Aterro do Flamengo. É importante você ver porque nele vai ter onde será hidratação, onde tem túnel, onde tem subida, onde ficar afunilado, onde aumenta a pista. Então observe esses detalhes no vídeo da dica da prova do ano passado. E também te convido a assistir o vídeo da prova do ano passado, para mostrar como é que aconteceu a prova. Beleza? O link dos dois vídeos está aqui na descrição e eu vou deixar no final do vídeo também, para você poder assistir. Tá ok? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova pela primeira vez, vai correr os primeiros 21k da vida, vai correr essa prova, quer fazer o melhor tempo. Essa é a dica. Essa série de vídeos que nós estamos fazendo pode, de repente, salvar a sua prova. Dá aquela manobra para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que nossos vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão. E como essa série tem vídeos diários, você não perde conteúdo. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem para ficar bem fácil. Programa quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa quilometragem tudo junto para a gente colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Inclusive, vai ter um mural exclusivo da Golden. Já pensou você aparecer no mural da Golden? Bacana, né? E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí